Vamos conferir o caderno argolado da Tilibra da linha West Village. Ele vem com esses pontilhadinhos na capa, detalhe em hot stamp em alto relevo. Para quem não conhece um caderno argolado, ele é muito similar a um fichário. E o legal dele é que ele vem com um bolsinho plástico para guardar folhas a bolsas e vem com seis divisórias, todas decoradas, relacionadas à temática. São super lindinhas. E além das divisórias, ele vem com refio. O refio vem com 80 folhas pautadas, as linhas são pretas. E tem cartela de adesivos em cada um dos refis. Os adesivos também são relacionados ao tema. Então, como ele vem com dois refis, ele possui 160 folhas e duas cartelas de adesivinha. Lembrando que você também pode adicionar mais refis no caderno argolado. E pode também adicionar o refio de planner da Tilibra, que ele é tamanho colegial. Então, ele é compatível e super prático. Obrigado. Obrigado.